Boa noite. O Congresso Brasileiro está fechado por tempo indeterminado. A Constituição e os direitos individuais estão suspensos. O Presidente da República adquire os poderes para impostação política a qualquer cidadão brasileiro, independentemente de qualquer recurso judicial. Aonde está minha filha, pelo amor de Deus? Ela tem que estar em algum lugar, onde comandante de alma. O Brasil parecia um país feliz nessa época. Tinha essa impressão de que as pessoas estavam amando mais o Brasil. O senhor é um oficial do Exército e deve obediência a seus superiores, a Segurança Nacional e a corporação. Vai, ô! Vai, querido. O meu... Mais o mais emocionante de tudo foi na marcha da família com Deus pela liberdade. Foi ver a família brasileira indo às ruas, com o teto e o coração cobrado por cartazes para agradecer aos militares. O mundo acabando, os melicos derrubando o governo e você indo para a aula como se nada estivesse acontecendo. Você é um alienado, reaço ou cu de ferro? Caí em desgraça, disse meu sogro. Bastava não concordar com o grupo do General Presidente que estivesse no poder, não lhe dar apoio explícito ou mesmo o apoiando não fazer com entusiasmo para que o infeliz caísse em desgraça. Isso significava retaliação. ...reconciência que não me presta. E esses pontos estão inávidos, o Brasil. É preciso acabar com esses comunistas. Ah, o Exército Brasileiro precisa eliminar, entendeu? Precisa enxipar essas pessoas do país. Seus grandes objetivos têm que se realizem no Brasil. As reformas mais reclamadas. Como sempre no final, acabou o vilão de carnaval. 90 milhões em ação, pra frente do Brasil. O Brasil será um Brasil. Luta tradição.